Nessa sexta-feira, o amor e a caridade contagiaram a Santa Casa de Guaranésia. A organização do hospital realizou a campanha de coleta de sangue devido à demanda do Estado. As bolsas vão para Alfenas e serão encaminhadas para os hospitais que necessitam. A iniciativa que nós fizemos é porque a gente não estava tendo dificuldade de encontrar as bolsas, doadores para ir. Como não estava conseguindo, a gente tinha doador, mas não tinha possibilidade deles irem para lá. Aí eu pedi para eles, tinha jeito deles vir para cá. Eu consegui para o dia de hoje. A expectativa do hospital seria de 100 doadores, mas às duas horas da tarde, 120 pessoas já haviam doado sangue. A primeira remessa das bolsas também já havia sido enviada para o processamento na Gerência Regional de Saúde de Alfenas. E como vai para o nosso centro de Alfenas, nós precisamos, então a gente consegue adquirir as bolsas para os pacientes que forem necessários. Salvar uma vida com um simples gesto é de grande alegria para os doadores. Tem muitas importâncias. Pode estar salvando várias vidas, alguém que está precisando, igual ele no câncer, ou vários outros tipos de doença. E a gente pode estar salvando alguém que a gente nem conheça. Vai servir para alguém que está precisando, mesmo que a gente não conheça, mas pode estar servindo para ajudar alguém. Qual é o sentimento que o senhor tem de saber que vai poder estar ajudando uma pessoa doando o seu sonho? A gente sabe que, como diz, a gente não espera precisar, mas pode servir para a gente e para os outros. Pelo menos a gente se sente feliz em poder fazer parte de ajudar alguém um pouquinho.